Vem pra cá, por falar em situação dos ônibus, a gente vai falar daqui a pouco sobre os ônibus do transporte coletivo aqui de Aracaju. Mas antes, vou chamar a Línea Aragão, ela está na rodoviária velha, como é bastante conhecido, o terminal Luiz Garcia, porque também recebemos reclamações e mais reclamações da situação do transporte intermunicipal. Segundo, os usuários, são ônibus que não estão cumprindo os horários, são ônibus velhos também. É situação complicada, mas a Línea Aragão foi lá pra ver essa situação de perto. Com você, Línea. Isso mesmo, Ricardo. A gente volta a falar aqui da rodoviária velha, como você disse. Inclusive, nós temos imagens dessas reclamações, mas eu vou pedir pra segurar as imagens rapidinho, porque tem um ônibus aqui que está saindo agora, pra Moussuca, e alguns passageiros querem falar com a gente, o motorista está esperando, eu vou entrar aqui no ônibus pra tentar falar com a dona Gilvânia, que já está aqui sentadinha. Motorista, bom dia, só um minutinho aí. Dona Gilvânia, qual é a situação dos ônibus que rodam lá pra Moussuca? Boa tarde. Boa tarde, demora muito. E também, a gente quer falar também sobre a comunidade também, né? Que lá caiu uma associação e está lá destruída. O colégio é precário, está faltando professores. Mas os ônibus também tem sido um problema, porque ônibus lotados, como a senhora disse, está faltando ônibus? Está faltando ônibus. Porque os pessoal vão pegar o carro, não espera, não tem o horário certo, e o pessoal chega tarde no serviço, aí desce pra pista pra pegar os carros. Vou falar também com a Eduarda, que está aqui sentada. Qual é a situação, Eduarda? É assim, o carro falta horas. Quebra muito? Quebra. Um dia desse, essa topique mesmo, um papo com pneu, várias coisas já aconteceu. Lá na Moussuca também, colégios, banheiros, tudo ineditado, tudo. Tá certo, muito obrigada pela participação, pela informação de vocês. Vamos descendo aqui, saindo. Vamos soltar as imagens, Ricardo, pra gente ver da reclamação. Porque as pessoas reclamam não só dos ônibus superlotados, da falta de ônibus, mas da estrutura. A gente tem ônibus com pneu quebrado, ônibus que para na estrada com pneu furado, ônibus que dão problemas constantemente, os moradores querem saber o que fazer, qual a situação. Eles reclamam ainda, acho que a gente tem imagem também aí da superlotação, né, no final da tarde, aqui no final do dia, as pessoas que trabalham aqui na capital e que precisam retornar. Eu falei o nome das cidades, eu vou citar mais uma vez, porque são seis cidades. Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Maruim, Itaporanga da Ajuda, falta uma, né, são seis cidades e mais uma. Riachuelo, pronto, o Hudson me ajudou aqui que eu não conseguia lembrar, são seis cidades. Nessas seis cidades os passageiros estão enfrentando dificuldades pra chegar às suas residências por conta da falta de ônibus. E eles dizem que a empresa que fazia o serviço antigamente fazia a linha pra todos os povoados e conseguia atender todo mundo. Mas essa empresa saiu, uma nova empresa assumiu o serviço, assumiu as linhas, mas não está cumprindo com o que a outra fazia. Não está chegando em todos os povoados, deixando aí a população esperando nesse sofrimento aí com o transporte público. A gente mostrou aqui um ônibus do transporte alternativo, um ônibus de uma cooperativa. Ônibus de cooperativa tem, mas segundo os moradores, segundo a população, os usuários do transporte, não é a solução. Eles querem aqueles ônibus maiores que faziam e que continuam fazendo esse transporte, mas que hoje está com a frota reduzida e eles dependem apenas ou quase sempre somente dos ônibus das cooperativas, que deveria ser uma alternativa, mas que hoje não é. Ricardo? Aline Aragão ao vivo. Mamãe Arine Aragão, parabéns pra você, Aline, que está ao vivo no Terminal Luiz Garcia, ouvindo a reclamação dos usuários do transporte intermunicipal. Vocês viram aí as fotos, os vídeos. Eles reclamam não somente da situação, da qualidade dos veículos, vocês viram pneus aí sendo retirados, tudo mais, não somente da situação, mas eles dizem assim, quando o ônibus sai ali do terminal, todo mundo sentadinho, quando chega na rodovia, eles entram em alguns desvios e lotam o ônibus. Eles pedem também mais fiscalização. Reclamam também muitas vezes que os ônibus não estão fazendo os horários corretos. Lembrando que desde ontem que a gente procura o governo do Estado, a Secretaria de Infraestrutura, os órgãos responsáveis pela situação, pra falar sobre esse assunto, a TV Atalá está à disposição, pra quem puder falar sobre esse assunto do governo do Estado, pra dar uma satisfação pra os usuários que reclamaram, mandaram fotos, mandaram vídeos pra gente, e que querem saber o que pode ser feito. Licitação, vai ter licitação? Existe uma agência que controla isso? O que é que tá acontecendo? O que é que pode ser feito? Com a palavra, o governo do Estado, com relação a isso, a gente procurou desde ontem, e a TV Atalá está à disposição pra ouvir o lado do governo do Estado com relação ao transporte intermunicipal em Sergipe. Agora vem pra cá, que eu vou chamar de novo a linha Aragão. Primeiro a gente falou sobre a situação do transporte intermunicipal, depois do transporte coletivo de Aracaju, e eu volto novamente, ó, volto novamente com a linha Aragão pra falar da situação do transporte intermunicipal. Muita gente reclamando também da qualidade do serviço, da qualidade dos ônibus e muito mais. Com você, Aline. Isso mesmo, reclamando aí da superlotação, então faltam ônibus, reclamando também da qualidade, como você falou, do serviço e das condições desses veículos. Nós entramos em contato, Ricardo, com a coordenadoria de transportes da Secretaria de Infraestrutura do Estado, que é quem organiza os transportes intermunicipais aqui em nosso Estado. Convidamos o coordenador para estar aqui ao vivo com a gente, falando sobre essa situação, mas, infelizmente, ele já tinha um outro compromisso, não pôde comparecer, mas se comprometeu em receber a nossa equipe amanhã, logo cedinho, pra tratar sobre esse assunto. Ricardo. Obrigado, Aline Aragão, com sua participação ao vivo hoje no Balanço Geral. A TV Atalá é sempre convidando as autoridades, os gestores, para que possam falar com a sociedade ao vivo.